A CIDADE NO BRASIL 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 o que você quer fazer isso aqui no time 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 eu vou fazer um bom dia que o dia eu não vou fazer isso aí eu vou fazer isso aí eu vou fazer isso aí um o o o né então quando você chegar em Pathanco de Camunda, você pode ir à 12 metros de 100 km de drive e se você chegar lá, você fica com bastante cerca de 70 km, você pode levar muitas pessoas o 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